Olá, na semana passada nós vimos que Jonas era um profeta que ouviu a voz de Deus que mandou ele ir pra Nínive. Ele resolveu pegar o seu dinheirinho e seguir para uma praia linda, um lugar maravilhoso, um lugar muito bonito chamado Tarsis. E ele entra nesse barco e ele vai lá numa cama muito confortável e dorme. Então o que que acontece? Então eles começaram a perguntar, qual é a causa dessa tempestade? Conversa aqui, conversa ali, acorda Jonas, fala Jonas, olha para o seu Deus para que ele nos ajude, nós vamos morrer. E Jonas fala, eu sei o motivo dessa tempestade, é porque eu desobedeci a Deus, então podem me jogar no mar. Mar? Alguém falou em mar? Opa, estou pronta, pronta para ver sua história, vocês estão prontos? Vamos ouvir? Estava Jonas lá no mar, quase se afogando, quando de repente, um grande peixe se aproximou e engoliu Jonas. Que direita, né? Sabem quanto tempo ficou o Jonas dentro do peixe? Três dias e três noites. E lá de dentro da barriga do peixe, Jonas orou a Deus, pediu perdão, se arrependeu pelo que ele tinha feito. E Deus ouviu uma oração de Jonas. E fez com que o peixe levasse Jonas até a beira da praia e vomitou Jonas. E lá da praia, Deus falou novamente com Jonas, Jonas, vê se vai para Nínive, hein? Dessa vez, Jonas ouviu e obedeceu a Deus e foi para Nínive. Nínive era uma cidade muito grande. Ele levou três dias para falar o que Deus havia pedido, que ele iria destruir a cidade se o povo não se arrependesse dos seus pecados. Mas o povo se arrependeu da sua maldade e pediu perdão a Deus. E Deus ouviu a sua oração e não destruiu a cidade. Como que era dentro da barriga do peixe? Boa pergunta. Como que você imagina que era essa barriga desse peixe? Boa pergunta. Como que era dentro da barriga do peixe? Eu imagino que era um lugar gosmento, cheio de algas, de folhas, daquilo que o peixe comia, né? E devia ter um cheirinho assim de mar. Eu imagino que seja assim. E fui lá, nesse lugar apertadinho, fedido, que Jonas fez essa oração. Senhor, eu estava desesperado e angustiado. Achei que ia morrer. Mas o Senhor ouviu o meu grito de socorro e me deu mais uma chance. Obrigado, Deus, por mandar no mar e no peixe que me engoliu. Eu decido adorar só a Ti e cumprir o que está me pedindo. Porque a salvação pertence só ao Senhor. É a primeira vez que nós vemos Jonas orando. Lá no bar, quando ele estava tudo confortável, gostoso, Jonas não ora. Ele ora aqui, na barriga do peixe, nesse lugarzinho muito diferente, nesse lugarzinho que ele mal cabe. Ali, ele resolve, ele decide conversar com Deus. Onde Jonas foi vomitado? Ele foi vomitado numa praia. Provavelmente ele precisou tomar um banho, nem que fosse de mar, para depois caminhar até Nínive. Que era uma cidade bem distante do litoral. Jonas caminhou dias e dias e dias e dias e mais dias por esse deserto. E Jonas chegou em Nínive. Mari, e o que Jonas falava enquanto ele andava pela cidade? Vocês lembram que Deus falou para Jonas ir até Nínive e falar para eles se arrependerem. Mas o que Jonas falava? Ele gritava pela cidade. Daqui 40 dias Deus vai destruir Nínive. Daqui 40 dias Deus vai destruir Nínive. Ele só pregava a destruição. Porque o rei usava pano de seco para se vestir. O rei tirou aquilo que mostrava a autoridade dele para colocar uma roupa que não significava nada. Diante de um Deus que tinha autoridade, que tinha poder para perdoar. Então o rei estava se humilhando e pedindo perdão para Deus. Além disso, o rei também apresentou um decreto para toda a cidade de Nínive instituindo um jejum. Mas o que é jejum? Papajarinha, estamos aqui em mais um Plantão com Miguel. A palavra de hoje é... Jejum. Você sabe o que é jejum, Didi? Jejum. Jejum? Ah, jejum. Acho que é a nome de um personagem do Star Wars. Tipo, Jedi, Chewbacca e Jejum. Não! O jejum é deixar de comer não só alimentos e líquidos, mas abandonar qualquer coisa ou hábito que esteja impedindo o relacionamento com Deus por um período. Ficar sem comer? Mas deixa ficar com fome. A ideia é que o tempo que você gastaria comendo seja usado para estar com Deus. Hum, daí você vai fazer uma troca, né? É, concordo. Tchau! É isso. E quando Deus olhou para esse povo de Nínive arrependido, percebendo aquilo que eles tinham feito de errado e pedindo perdão, o coração de Deus amoleceu e Deus mudou de ideia. Então Deus perdoou e falou, eu não vou mais destruir essa cidade. Deus aceitou esse pedido de perdão e é sobre isso que o nosso versículo diz. Que história cheia de reviravoltas, não é? Desde o comecinho, e o que eu gosto muito nesse trecho da história de Jonas, é que Deus mostra que Ele ama e Ele se importa com aquelas pessoas que nós achamos chatas. Você tem alguém aí que você acha um pouco chato, um pouco, ah, não gosto muito de conviver com essa pessoa, não acho muito gostosa a companhia dela? Deus se importa com essa pessoa, mesmo que você não curta muito. E Deus deseja o arrependimento dessa pessoa, Deus deseja que essa pessoa se aproxime dEle. Que tal nós fazermos um tempo de oração por essas pessoas que nós consideramos não muito legais? O que você acha? Eu tenho certeza que você vai lembrar de alguém. E Deus pode tanto mudar a pessoa quanto o nosso coração. Se o teu povo que se chama por teu nome Se humilhar, orar e te buscar E se converter dos seus maus caminhos Então dos céus Deus ouvirá Pronto a perdoar e assarar Para a atividade de hoje, vocês vão precisar Papel colorido, papel branco, um grampo de roupa, tesoura, lápis, canetinhas e colo. Primeiro vocês vão desenhar um grande peixe sobre o papel colorido. E bem no meio vocês vão fazer uma linha onde a gente vai recortar depois, fora a fora. Agora vocês podem recortar. Então o nosso peixe está dividido em duas partes. Do outro lado você vai fazer o olho do peixe. Agora nós vamos desenhar o nosso personagem Jonas. Agora recorte o seu personagem. Agora nós vamos colar o peixe no grampo. Passe cola na primeira parte aqui no grampo. Agora nós vamos colar o nosso personagem dentro do peixe, por trás. E estará pronto o seu peixe. Agora você pode contar a sua história. Hoje iremos revelar o nome da nossa planta carnívora. Você lembra que pedimos as suas sugestões? Depois de analisarmos todas as opções enviadas, o nome escolhido foi... Quem ouviu os tambores? Dioneia! Mas para os íntimos será apenas Didi. Tchau! É isso! Que tal você ler aí durante a semana o livro de Jonas? É bem curtinho e é muito legal. E se você ler, você vai descobrir que nós temos mais uma parte. E nós vamos contar na semana que vem. Então, boa semana e até lá! Olá, galerinha do Prato, tudo bem com vocês?